Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Neste final de semana eu tenho certeza que você vai comprar o teu seminovo aqui no Auto Shopping Curitiba Mais de mil carros, 40 lojas esperando por você com ofertas mais que especiais Dá uma olhada aqui, ó, Placidino trouxe pra você um Honda Fit LX 2004 1.4 câmbio CVT com airbag, olha, completíssimo e também banco em couro por 27.500 e tem mais Olha só o que tá te esperando na Rota 8 Veículos Um C4 Palace GLX 2.0 automático 2008 com 38 mil quilômetros CD Player com somio MP3, airbag duplo e muito mais por 46.800, vem correndo aproveitar Aqui na Nihon Veículos você encontra esse Polo 1.6 Comfortline Flex 2009 E olha, com airbag, ABS, sensor de ré e muito mais por 37.500 E aqui na Guaíba Car você encontra esse Megane Dynamic 2.0 2008 Completíssimo com couro e roda de liga leve por apenas 33.900 Comprar um carro aqui no Auto Shopping Curitiba